Ninguém vai operar igual a outra pessoa, né? Mas você vai pegar o insight aqui, o insight ali, e detalhe, tem coisas que eu discordo frontalmente do Stormer. E ok, cara, aquela ideia, só o fato de eu discordar do Stormer já me deu um insight pra fazer outra coisa. Ah, isso aqui eu concordo, vai lá e monta aquele quebra-cabeça e vai se ajustando a ti. Eu acho uma inocência quando a gente quer dar um Ctrl-C, Ctrl-V na forma de outra pessoa operar, na forma de outro cara ver o mercado. Porque a gente precisa fazer os micro-ajustes ali, né? Então... Eu fico muito feliz que eu tenha dito isso, viu, Fábio? O que acaba acontecendo no Vlad, tá? E é um fato, tá? As pessoas querem muitas vezes pegar eu vou imitar exatamente como é que o Vlad opera, ou exatamente como o Lorenz opera, ou exatamente como o Igor opera, ou como o Biz, ou como eu. Cara, isso não pode ser feito dessa maneira, desculpa, não existe como você tirar aqui da caixinha, botar aqui e vamos fazer igual, não. O que a pessoa vai acabar construindo é uma amálgama, né? Uma mistura, um pouquinho do que o Igor faz, um pouquinho do que o Capulor faz, um pouquinho do que o Lorenz faz, do Vlad. Vai pegando as melhores práticas de cada um desses instrutores e com isso consegue ir construindo um estilo próprio. E a segunda coisa que eu gostei que tu disse é que você discorda frontalmente várias coisas minhas. Porque o Igor... Não, várias não. Algumas bem pouquinhas. O Igor vem dizendo que não pode falar nada contra a minha pessoa porque se não ele é podado, viu? Aí, ó, o Vlad fala um monte de coisa contra a minha pessoa e não é podado. Não é bem assim, vai de encontro o que eu falo. Não são os métodos que ganham dinheiro, são as pessoas. É verdade. Então, assim, o que tá na cabeça do Stormer, o que tá na cabeça do Vlad, do Biz e na minha, foi a forma como nós conseguimos interpretar e dar sentido pra coisa. Perfeito. Então, assim, quando a gente passa a tentar ou as pessoas tentam copiar um método é muito difícil. Porque você tem atitudes e expectativas diferentes da minha, do Vlad, sua. Realidades diferentes. Então, eu hoje, eu falo isso o tempo todo. Não existe método vencedor. Existem pessoas que vão pegando insights. Isso aqui é um gatilho bom. Isso aqui funciona pra mim. Isso aqui não serve pra mim, mas funciona pro Stormer. Maravilha. Não vejo problema. E eu aprendi que eu não questiono mais método, eu não questiono mais técnicas e eu vou ver o seguinte. A pessoa está satisfeita com o que ela está extraindo? Sim ou não? E aí você vai parametrizando, né? Isso faz sentido, isso não faz. Eu tiro o que não faz sentido, vou focando no que faz sentido pra eu chegar na minha zona de conforto, que é o sensato pra todo mundo. Eu acho que não só no trade, mas como missão de vida. A gente busca o conforto, né? Perfeito. Eu acho, eu entendo, hoje eu realmente entendo, né? Que se o cara faz um curso de análise técnica, por exemplo, onde tudo é aberto, tudo é possível, tudo é discricionário. O cara que está começando, ele, meu Deus, o que eu faço com todas essas ferramentas, com o que eu faço com tudo isso? Eu entendo o cara que está começando, ele precisa desse passo a passo, ele precisa sobreviver, ou seja, ele precisa controlar risco, pra ele chegar num momento onde ele atinge uma certa maturidade, pra ir sim, ah, isso aqui é legal, isso aqui eu vou usar sim, isso aqui não é tão legal assim, eu vou mudar, vou fazer assim, vou fazer assado. Essa atualização que o cara fez lá, putz, isso aqui é demais, isso aqui não faz sentido, mas ele precisa chegar nesse nível de maturidade, né? E as pessoas não conseguem dar tempo pra chegar a esse nível de maturidade. Exato. Esse é o ponto, cara. Ou seja, a maior parte das pessoas não vão nem chegar a esse ponto. Exato, cara, exato. Mas aí entra... Você acha que no início não é bom, então, o cara, pelo menos no início, né? Replicar um método, fazer uma coisa mais fechada mesmo, mais objetiva mesmo, justamente pra tirar a margem de erro do que um cara que está começando pode produzir sozinho? Cara, eu vou te dizer que o ideal seria o cara operar o mais leve possível no início, cara. O cara tem que operar com... Mais leve, sim. Vamos lá, um lote integral no início. No máximo isso aí. Ou às vezes um lote. BDR. BDR. BDR por 40 reais e ele participar daquele movimento ali perdendo centavos. Centavos, é. Porque aí ele vai entender como funciona, ele vai se dar tempo. O cara que vem pro mercado, por exemplo, de dólar, índice, que é extremamente alavancado, vai tomar no cu, não tem jeito. É isso aí. Ele não vai com o contrato, né, Igor? Vai com 10. Ele vai... Não, mas Clóber, é isso mesmo que o cara vai com o contrato. O tempo não está dando dinheiro. Aí ele fala, não, como é que eu ganho dinheiro? Tem que pôr 10, pôr 15, pôr 50. Aí ele toma no cu e constrói um dano psicológico. Aí ele passa a correr atrás do rabo e aí ele esquece. Aprendizado, ele está correndo em recuperar dinheiro. Cara, acabou, não tem mais. Você vai ficar naquilo ali muito tempo. Fica num circo vicioso. Eu passei por isso. Eu acho que todo mundo passou. Porque, assim, só que eu dei sorte, eu vivi tempo suficiente para amadurecer. Eu saí de uma fruta verde para uma fruta madura. E aí eu consigo ver, assim, os meus erros, eu consigo pontuar. Só que nem todo mundo vai ter esse tempo. Você sabe qual que é a sorte que eu tive nesse sentido, Igor? E eu vou dizer que, assim, eu tive muita sorte nesse aspecto. A sorte que eu tive foi quando eu iniciei e não tinha o menino, assim. Quando eu comecei, não tinha, cara. Quando eu comecei, eram ações, eventualmente termos, eu não tinha estofo. Outra alavancagem. A gente fica assim... Mas é story, né? E é story do cheio. E tinha as opções. Mas aquilo foi mais adiante, cara. Aquilo foi 2008. Toma tudo, toma tudo, toma tudo. Aquilo não era meu início, né? Meu início foi em 98. Foi 10 anos antes, né? Mas eu só não quebrei ali porque comecei com ações, cara. Senão eu tinha quebrado várias vezes. Não é só índice dólar. Mas pensa em alavancagem, em margem para o day trade que hoje as pessoas, elas não têm o dinheiro para operar o lote que elas estão operando. E elas não têm o tamanho do tamanho da posição que elas estão levando. Então, assim, nós demos sorte, ganhamos tempo com isso e hoje a situação que é vendido na internet, vendido pelas corretoras, por alguns profissionais, é algo assim... Cara, é fantástico as possibilidades. Porém, se mal administrado, você vai se lascar. Eu discordo. Por quê? Eu acho que o mercado sempre, em todos os momentos, ele teve a sua cocaína. Entendeu? Quando eu comecei, era a opção de telemarca. Opção de telemarca. Sempre o mercado financeiro vai dar alguma coisa... E muito cheiro de pó. Sempre vai ter. Entendeu? E não só no mercado financeiro, qualquer coisa.